Olá galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai trazer uma playlist Que a gente já estava fazendo há um tempo aqui no canal Que é a história dos bairros do Rio de Janeiro E hoje a gente vai incluir também Um município do Rio de Janeiro Que é bem conhecido por todos Tem muitos moradores Que é o município de Belfor Roxo Vamos lá pro vídeo Espero que vocês gostem Se gostar deixe um gostei Se inscreva no nosso canal aí embaixo E a playlist de vídeos de história Está aparecendo nesse momento aí no card Se você quiser ver Então vamos pro vídeo O puloamento de Belfor Roxo Vem do século XVII Com os índios mapeados pela primeira vez Em uma carta elaborada pelo cripto judeu João Teixeira Alberto Em 1666, entre os dias A emancipação municipal ocorreu somente em 1993 Com seu desmembramento do município de Nova Ibaçu Os moradores de Belfor Roxo pertencem à linguística e culturalmente à família dos cariocas Grupo ao qual pertence 70% da população do moderno estado do Rio de Janeiro Belfor Roxo cresceu muito rapidamente nessa época E por ser um município pequeno em área Divide com São João de Miriti O título de formigueiro humano A cidade ganhou notoriedade a partir da escola de samba Inocente de Belfor Roxo Que desfila anualmente no carnaval da cidade do Rio de Janeiro E atualmente o município é o sétimo mais populoso do Rio de Janeiro Contando com 479.386 habitantes Segundo o IBGE de 2014 E possui o 14º maior PIB do estado Com 3.440.000 Sua renda per capita em 2008 era de 7 mil reais Uma das mais baixas do estado Ao comparar seus indicadores sociais com outras cidades do estado Como Niterói e Petrópolis Percebe-se que o município oferece uma infraestrutura de serviços básicos Como padrões menores do que os demais estados visíveis O seu IDH é de 0.684 Considerado baixo para a ONU E se considera criticamente abaixo da média do estado do Rio de Janeiro Que é de 0.768 E da média brasileira que é 0.744 Após a expulsão dos franceses O governador do Rio de Janeiro Cristóvão de Barros Conserteu ao capitão Belchior de Azevedo Uma Seis Marias Às margens do rio Sarapuí Na antiga aldeia dos índios Jacutingas Nesse local ele fundou o engenho de Santo Antônio de Jacutinga Que futuramente seria o atual município de Belfort Rocha Uma igreja para Santo Antônio foi construída Em uma encosta de uma colina de 750 metros Na margem do rio Sarapuí Próximo ao local estabelecido para atividades portuárias No limiar do século XVII O engenho Santo Antônio de Jacutinga foi desmembrado Surgindo então o engenho Machambomba Que é Nova Iguaçu e o da posse No século XVIII Um novo desmembramento fez surgir o engenho Cachoeira Que é mesquita Em terras que pertenceram ao governador do Rio de Janeiro Salvador Correia de Sá Por mais de 200 anos as terras mantiveram-se por sucessão hereditária Sobre controle de herdeiros de Salvador Correia de Sá A família Correia Vasco Em meados do mesmo século XVIII As terras do engenho Santo Antônio Voltaram a ser desmembradas para a formação de novos engenhos O do brejo do Sarapuí No mesmo momento as terras do engenho Machambomba Foram desmembradas para a formação do engenho do Madureira Em 1767 A carta cartográfica da cidade do Rio de Janeiro Feita por Manuel Vida Leão Aparece claramente nessa região o engenho do brejo O primeiro ocupante foi Mendes Leitão em 1739 A Baixada Fluminense é cortada por o rio Sarapuí E é cercada por pântanos e brejos Possui uma margem, a margem é um porto de escoação de produção Açúcar, arroz, feijão, milho e aguardente Após uma sucessão de proprietários em 1815 O padre Miguel Arcanjo Leitão Era proprietário das terras E vendeu-as ao primeiro viscone de Barbacena Felisberto Caldeira Brantiponte de Oliveira Horta Que foi o futuro marquês de Barbacena Em 1843, o conde de Iguaçu Filho do marquês Barbacena Assumiu a fazenda após o falecimento do pai Que ocorreu na cidade do Rio No dia 13 de junho de 1842 Após isso ele vendeu a fazenda Para o comendador Manuel José Coelha da Rocha Na segunda metade do século XIX A fazenda entrou em decadência Devido a ocorrência de epidemias no local O assentamento dos trilhos Para a passagem da estrada de ferro Rio Douro Que cortava toda a fazenda do Brejo Em 1872 Em terras doadas pelos descendentes de Coelho da Rocha Deram início ao movimento de reivindicação Para transformá-lo, esse local Em uma linha de trem de passageiros Porque anteriormente Essa ferrovia havia construído para a captação de água Nas serras do Tinguá, Rio Douro e São Pedro Com colocação de alguns aquedutos ao longo da margem A vila de Belfort Roxo Em torno da sua estação de trem Foi paulatinamente conquistando melhorias Além das caixas d'água instaladas em 1880 Com a capacidade de abastecer 500 pessoas em um chafariz Registra-se a instalação de luz elétrica E o transporte ferroviário para passageiros Nessa época A expansão urbana nesse século Deu com a expansão das ferrovias A venda de terras De fazendas Foram retalhadas em lotes E vendidas em preços baixos Para moradia E transformadas em sítio Para o plantio de laranjais E também foi estimulado pelo governo na época Assim como em outros distritos da Baixada Fluminense O caráter rural dessa região Foi lentamente sendo substituído Pelo perfil de cidade dormitório A dinâmica de crescimento Obedeceu a lógica de produção Do espaço urbano metropolitano Sem o planejamento E sem a ideia de desigualdade Envolvido com conflitos ambientais Causados pelo crescimento urbano Pouco planejado Observa-se que o município Sofre de problemas comuns Entre as outras áreas da Baixada Especialmente com a carência De infraestrutura e serviços Em 1888 Uma grande estiagem Arrasava a Baixada Fluminense A corte também ficou sem água E o D. Pedro II Ficou muito preocupado A proposta que agradou a ele Foi do engenheiro Paulo de Frontin Na proposta o engenheiro prometia Captar mais de 15 milhões de litros de água Para a corte em apenas 6 dias Ele conseguiu realizar a promessa E o fato ficou conhecido como o milagre das águas O engenheiro Paulo de Frontin Tinha um grande amigo E outro colaborador também Que foi um engenheiro mananhense Que muito trabalhou a serviço dessas obras de abastecimento Que aconteceram no Rio de Janeiro Ele se chamava Raimundo Teixeira Belfort Roxo E um ano depois Do fato Ele veio a falecer O brejo Que era uma pequena vila Depois começou a se chamar Que era a chamada Santo Antônio de Jacutinga Passou a ser chamado Belfort Roxo Em homenagem ao ilustre engenheiro E amigo do engenheiro que fez as obras do Rio de Janeiro O período no qual houve a instalação da empresa em Belfort Roxo O Brasil estava vivendo uma fase de enfervescência No tocante à industrialização Com o seu plano 55 anos Subiu o patamar da industrialização brasileira E foi o próprio presidente Que esteve presente no processo Das negociações Que teve Junto ao professor Na Alemanha Eles negociaram e conversaram Sobre os últimos ajustes Para a vinda da indústria para o Brasil O resultado das negociações Foi que no dia 10 de junho de 1958 O complexo industrial Foi festivamente inaugurado Com a presença do presidente Juscelino Kubitschek Do governador do Rio de Janeiro Miguel Couto Filho Entre outras autoridades E o professor Yurik Arbeland Arbeland O fato foi noticiado Às revistas de jornais contemporâneos Como um acontecimento De grande relevância Não somente para o âmbito local E sim De grande importância nacional E para a indústria brasileira Tão recente na época Uma matéria da revista O Cruzeiro Que focalizava A inauguração da Baia Em Belfort Roxo Relata na sua manchete Em letras garrafais O novo conjunto de fábricas Baia A matéria Foi comentada Que a instalação Revelou-se como um importante Acontecimento Para a indústria brasileira E colocava a Baia Numa posição Favorável No setor da indústria Base brasileira Uma vez terminada A primeira fase das instalações A empresa começou Ao seu fornecimento De produtos Com realçada importância Para a indústria E a agricultura brasileira Como a produção De anilinas Inseticidas E formicidas Além de produtos intermediários Para a indústria De papel Couro E farmacêutica Tornando alguns Dos expedientes Do novo conjunto De fábricas da Baia Durante boa parte Do século XX O município Foi distrito Do município De Nova Iguaçu No dia 3 de abril De 1990 A lei estadual 1640 Foi aprovada Sendo assim Belforrocho Foi desmembrado Politicamente De Nova Iguaçu O município De Belforrocho Foi instalado Em 1º de janeiro De 1993 E o seu primeiro Prefeito Foi Jorge Júlio Costa dos Santos O Jota Que foi eleito Com mais de 76 mil votos Baseado na ampla maioria Do setor terciário Suas maiores empresas químicas São a Baia A Termolite A Lubrizol O desenvolvimento industrial Dos municípios vizinhos Especialmente Do Quiricaxias Apresentou Novas alternativas De mercado de trabalho Para a população local Que também aconteceu Em menor proporção Dentro da própria cidade Com a introdução De algumas Indústrias Como a Baia Lubrizol Termolite Entre algumas Empresas transportadoras De modo geral Entretanto Pode-se dizer Que o caráter Da cidade dormitório Continua presente E que a maior parte Da população Trabalhadora Continua dependente De relações de trabalho Na cidade do Rio de Janeiro Bom galera Esse é um vídeo Que eu achava Para trazer para vocês Um vídeo bem extenso Mas eu Tentei trazer para vocês Bastante coisa da cidade A sua história Na sua essência mesmo Então Eu agradeço a todos Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Se você gostou Deixe o gostei Aí embaixo Se inscreva No nosso canal E deixe um comentário Aí embaixo Se você quer Outros Bairros Outros Municípios Que eu quero Que você quer Que eu conte a história Para você aqui Já está aparecendo O símbolo Do Aventura Carioca Mais A playlist de vlogs Que a gente está botando O vídeo direto No canal Que vários vlogs E a do bairro Do Rio de Janeiro Eu espero que você Gostou Muito obrigado A todos E fui